Rapaziada, hoje eu tô aqui nesse mundo diferente, né mano? Eu tô aqui no meu Lego Fortnite. Calma aí que tem até um Jonesy náufrago aqui pra falar comigo. Ai caramba, onde é que eu tô? Eu tenho que voltar para a minha caverna nas Ilhas Perdidas. Você conhece aquele lugar cheio de florestas verdejantes, belas praias e claro, tem climbos também. Por essa eu não esperava, né? Esse cidadão aqui, esse Jonesy mendigo que apareceu no meio do nada, Ele veio falar exatamente sobre o tema desse vídeo, né? Então vamos dar uma olhada. Não tenho interesse em nada disso, mas muita gente parece se interessar, incluindo todos aqueles piratas. Bom, basicamente então ele tá tentando ir até a Ilha do Climbo, né? E é óbvio que eu vou ajudar ele, porque pra você que não sabe, os climbos depois de muito tempo fora do Fortnite, eles retornaram pra dentro do jogo. Ele que sem dúvida nenhuma foi um dos mascotes mais queridos aí do game. E a Epic decidiu fazer essa homenagem, adicionar ele dentro do Fortnite novamente, só que dessa vez aqui no modo de Lego. E não deu outra, né? Eu aproveitei esse mundo que a gente tem aqui no Lego Fortnite, que a gente joga lá no canal de lives, né? O canal lives do Inkase. Que se você não for um inscrito, inclusive, eu recomendo demais que você corra lá pra se inscrever. E também tem o canal de cortes, né? Onde os episódios da série de Lego e vários outros vídeos das lives saem. Inclusive eu tô decidindo ainda se eu faço as lives de jogo aqui nesse canal mesmo, ou se eu continuo fazendo num canal só de lives. Comenta aí embaixo qual que você prefere assistir, mano. Mas enfim, o nosso objetivo hoje então, eu sinceramente não sei, né, se demora pra gente achar o Climbo ou não. Eu basicamente não vi nenhum conteúdo sobre isso, né? Mas a gente vai fazer o teste ao vivo, mano. A gente vai tentar hoje chegar até as Ilhas Perdidas do Climbo. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra não perder nada novo. A primeira coisa que eu vou ter que fazer por aqui vai ser encontrar a minha vila, né? Porque eu por algum motivo tô longe dela. Porque antes da gente ir pras Ilhas Perdidas, eu preciso tentar fazer alguns itens mais fortes, né? Tipo uma espada mais forte, talvez um escudo. Algo que deixa a gente muito mais OP pra enfrentar esse desafio. Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa crafting table então, ó. Pra gente fazer uma espadinha um pouco melhor, são cinco varas de raízes. E pra gente fazer um escudo, eu só preciso de mais tábua e cordel, né? Deixa eu só ver se eu tenho essa vara de raiz. Eu acho que eu coletei raiz esses tempos aí, quando eu fui pra uma caverna, né? Eu tenho as 40 raízes aqui sim, né? Eu só vou precisar então agora de um pouco mais de tábua, mano. Vamos lá então, uma coisa por vez, né? A primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu acho que é aqui, eu vou ter que fazer então, um, dois, três, quatro, cinco varas de raízes. Esse aqui vai ser o principal pra gente conseguir trafitar a nossa espada nova. Beleza, cinco raízes então já estão prontas. Ih, mano, meu inventário ele tá cheio. Deixa eu guardar alguma coisa aqui no baú rapidão, só pra gente já esvaziar ele um pouco, né? Deixa eu ver aqui, ó. A gente pode guardar esse granito aqui, boa. Eu não tenho osso, mas eu tenho pena. Vamos ver se pena não tem nenhum outro baú, mano. Parece que não, né? Minha coleção de penas tá zerada, mas eu vou deixar aqui pra gente tentar fazer umas flechas também. Isso aqui a gente pode guardar essas vinhas. Essa cordinha, eu acho que a gente pode guardar também, se bem que eu acho que a gente vai precisar daqui a pouco, né? Mas vamos guardar por enquanto. Eu acho que eu vou precisar mesmo é de algum baú novo, né, mano? Esses meus baús que eu tenho aqui não cabem quase nada, véi. Vamos fazer mais um dele aqui então. Eu vou precisar só de mais duas tábuas, né? Deixa eu só ver aqui então como que a gente faz as tábuas. Eu vou ter que coletar essa vara. E, mano, eu vou deixar fazendo, sabe o quê? Eu vou deixar fazendo logo umas cinco tábuas aqui. Enquanto isso, a gente já pode preparar a nossa espadinha longa. E beleza, né? Por mais que a gente ainda tá um pouco confuso pra fazer as coisas por aqui, pelo menos a nossa primeira espada já tá craftada. E eu tô começando a ficar com a vida bem baixa. Deixa eu comer algumas frambuezinhas aqui pra recuperar a minha vida e também a minha fome. Senão daqui a pouco a gente vai começar a morrer, né? E eu com certeza não quero isso. Acho que agora já dá pra gente meter ele o nosso baúzão aqui no cantinho. Mano, eu vou pôr ele aqui assim mesmo, né? Meio escondidinho, mas ele fica bacaninho. A gente pode fazer o quê? A gente guarda essas armas. A gente tira essa crossbow que já tá quase acabando. Mano, eu tenho 72 flechas, então eu vou guardar até aquilo ali. Todo esse restante aqui então a gente guarda, né? Porque se tem uma certeza que eu tenho, é que eu não vou usar isso aqui pra nada. E nem meu único baú aqui foi o suficiente pra guardar todas as minhas tralhas, né? Tomara que eu libere em alguma hora um baú com um pouco mais de espaço do que esse, né? E eu acho que eu vou fazer o quê, mano? Como a gente quer ir com uma proteçãozinha a mais, sai da minha máquina aí, minha querida. Eu vou fazer um escudo de cavalaria, né? Que são oito madeiras dessa azul e três cordinhas. Deixa eu ver só se eu tenho três cordinhas aqui, ó. Eu tenho duas cordinhas. Eu tenho que ter pelo menos mais uma. Não tenho, mano. Vamos ver só se dá pra gente craftar aqui então. Dá, ó. São cinco vinhas pra gente craftar a cordinha. Quantas que eu preciso, mano? Eu esqueço rápido a informação, né? Eu vou precisar de três. Então eu só preciso pegar mais cinco aqui no total. Aí a gente já volta aqui nessa máquina de fiar, então. Já deixa fazendo isso aqui. E a gente vai precisar também de oito varas dessa madeira azul. E eu sei que eu tenho essa madeira azul, ó, que a gente pegou numa expedição, nesse baú. Então a gente pega oito pedaços aqui disso. E a gente já coloca aqui também na maquininha, ó. Oito varas dessa madeira aqui, então, pra gente fazer. Mano, vamos deixar aqui as oito fazendo, boa. A vinha a gente já conseguiu, então, né? Eu já tenho as três que precisam. É só a gente esperar essas madeiras agora. E aí eu vou ter um escudo muito mais OP do que o escudo que eu queria antes. Beleza, finalmente aqui, então, oito gravetos prontos. A gente constrói o nosso escudo de cavalaria. E já era, mano. A gente já tem um item bonzão aqui, ó, pra usar na segunda mão. E o nosso bonequinho tá pronto pra encontrar o climbo. O primeiro passo que a gente vai ter que fazer, então, vai ser ir até a estação do ônibus de batalha, né? Que fica aqui, então, nessa direção pra frente. Porque eu ouvi falar que tem uma estação do ônibus de batalha, então, que já fica bem do lado ali das ilhas, né? E aí seria uma forma muito mais fácil da gente encontrar a ilha do climbo sem precisar ficar percorrendo o mundo todo. Eu acho que nem se a gente... Que isso, mano? A Siri começou a falar comigo aqui do nada, ó. Do nada, mano. Falando que se eu tiver precisando de ajuda pra uma emergência, pra eu falar em quem eu confio, né? Será que é uma indireta da Siri, mano? Será que ela tá planejando alguma coisa contra mim aqui do lado? Mas, enfim, né? A ilha do climbo, então, aparentemente... Olha isso, mano. Tudo isso aqui é território. A ilha dele tá bem lá pro fundo, né? Tem até a fotinho dele aqui. Então, não vai ter outro jeito da gente ir se não for com ônibus de batalha, né? Senão a gente vai demorar muito tempo. Ferrou, rapaziada. Eu tô sendo perseguido por um lobo aqui. Já deixa eu atirar nele com essas flechas. Top! Esse é um dos motivos de eu levar a flecha, inclusive, né? Fica muito mais fácil de eliminar geral. E a gente chegou aqui, então, no ponto do busão. Mano, já vamos pegar aqui a viagem rápida. Diretamente para as ilhas perdidas, né? Ih, ferrou, mano. Tá cheio de bicho aqui. Eu não tenho sossego nem na hora de embarcar pro meu ônibus, né? Mas tchau, tchau, bichões. Chegou minha carona, mano. A gente vai percorrer aqui, então, todo esse espaço. Seis quilômetros até lá, né? Eu ia ficar, literalmente, um dia pra chegar lá a pé. Vamos agradecer o motora do ônibus que não pode faltar. E a gente pula aqui pras ilhas do Cribo. Mano, eu acho que esse bioma é as ilhas dele, né? Que coisa linda. Eu já vi que tem até algumas ocas aqui amarelinhas com alguns moradores, mano. Eu acho que esse aqui é o pessoal que o Jones e Mendigo falou, né? Que é aquele pessoal do mal que tá atrás do Cribo. Vamos tentar pegar eles, então, daqui de cima. Mano, já tem um aqui, ó. Tchau, headshot. Tem um outro aqui também. Ferrou, esse aqui tá vindo na espada. Toma headshot também, mano. Valeu. Cadê o outro, rapaziada? Tem cara aqui na frente, ó. Beleza. Tomou headshot também. Foi de arrasta. Errei. Agora eu errei, mano. Ferrou. Volta aqui, meu parceirinho. Cadê? 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 Eu vi ele entrando e subindo aqui pra essa casinha. Eu vou tentar até pegar ele. Meu Deus do céu. Ferrou, mano. Aparentemente, ele saiu ali pra chamar reforço. E tá cheio desses caras por aqui, né? Beleza. Dois a menos. Esse aqui vai também, mano. Errei feio. Deixa eu tentar pegar ele aqui, então. Na espada. O cara tá com um revólver ali. Então, é bom a gente tomar cuidado, mano. Eu vou atirar nele com a arma do Star Wars, né? Muito mais fácil. Não sei porque eu tô ralando ali pra acertar flechada. Se eu tenho esse rifle blaster, né? Que é, com certeza, muito melhor do que qualquer arco. Até porque ele é uma, sei lá, uma tecnologia no espaço, né? Não tem nem como ser pior. Mas os piratas, então, já foram eliminados. Mano, vamos ver essa pistola repulsora aqui que eles droparam. Ela deve empurrar a gente pra trás, igual no Fortnite mesmo, né? E também deve dar um dano maluco, mano. Então, vamos pegar tudo que esses caras droparam. Eles têm até um baú escondidão aqui dentro pra gente vasculhar, mano. Vamos ver se tem alguma coisa boa dentro dele. Ah, mano. Quando eu me mexo, para de vasculhar, né? Mas não vou me estressar, não. Vamos abrir aqui. Veio bastante coisa, hein, mano? Veio coisa pra caramba, véi. E até que é bem maneiro, né? Essas ilhinhas que eles fizeram aqui, realmente, pra esses piratas e tal. Mano, tá bem maneirinho mesmo. E agora, nossa principal tarefa mais difícil vai ser realmente conseguir encontrar o clima. Mano, tem aquele bicho pedra diferente ali. Deixa eu correr pra trás. E deu pra ver também que agora tem tomate no jogo, mano. Eita prelo, o bicho pedra me pegou aqui de jeito. Eu já sei exatamente como a gente vai fazer pra tancar ele, meu. Ele vai dar a cabeçada aqui no nosso escudo. E aí já era, mano. Caiu com a barriga pra cima, já era pra ele. Eu vou seguir pro outro lado, né? Porque lá de cima eu tinha visto que pra esse outro lado vai ter muito mais bioma do clima. Só bora. O que é isso aqui, mano? Tem uma plantinha que dá cura pra gente igual no Battle Royale, véi. Eles estão começando a colocar mais coisa do Battle dentro do Lego, né? Isso aqui também é muito legal. Olha que da hora essas ilhas flutuantes, né? Com uma força meio que ali do cubo Kevin e tal. Não sei porquê, mas isso aqui me lembra muito o filme do Avatar, né? Porque pelo menos lá no filme tem vários disso, né? Tipo, ilhas flutuando e tal. É bem louco. E isso aqui é o quê, mano? Depositar recursos. Tem um cupcake ali no meio. Vamos ver o que acontece. Eu preciso de bolo amanteigado para liberar o santuário. Que loucura. Eu não faço ideia do que é, né? E, rapaziada, eu tô ouvindo um barulho de pisar muito forte. Meu Deus do céu, mano. Olha quem tá ali na minha frente, véi. É literalmente o Climbo, mano. Eu nem precisei procurar ele, né? Ele veio até a gente, véi. E eu sei que pra gente conseguir pegar ele com sucesso, a gente tem que pegar essas Climbovas, que é a fruta preferida dele. Até nisso o jogo tá igualzinho, né? Porque sempre foi a fruta preferida do Climbo. Tem até abacaxi pra gente coletar agora, mano. Deixa eu coletar esse abacaxi, então. Tem muita coisa diferente. Que isso, véi? Eu fiquei do lado da bolota que tinha ali e ela explodiu em cima de mim, né? Eu tomei um susto, mano. Porque eu literalmente não tava esperando por isso. Mas, beleza. Vamos tentar chegar aqui pertinho do Climbo. Eu vou até comer uma Climbova. Não dá, né? Só dá pra gente jogar pra ele. E aí, Climbinho? O que que acontece, mano? Ele sugou a Climbova. Olha que bonitinho, véi. Igualzinho era no Battle Royale, né? Ele suga e até muda de cor ali de agradecimento, né? E agora ele tá domesticado por nós, mano. Olha a minha fotinho ali em cima dele. Deixa eu montar. Ah, dá pra gente acariciar ele, né? E aí ele deita aqui pra gente montar em cima dele, mano. Olha que da hora. Será que a gente consegue bater nesses invasores aqui, mano? E o pior é que consegue, né? Uma cabeçada do Climbo ali já dá muito dano nos caras, véi. Vamos dar outra cabeçada naquele cara ali. Agora a gente para, vira ali na direção dele. E, mano, tem um botão ali de disparar. Vamos ver o que que é. Ele tá pro lado. Ele me joga pra cima ali, né? Eu vou pegar esse outro cara aqui, então, rapidão na arma do Star Wars. Tchau aí pra esse pirata. E deixa eu pegar o loot aqui do chão rapidão, né, mano? Porque tá cheio de coisa boa por aqui, véi. Apareceu até uma borboleta, mano. Vamos perseguir essa borboleta junto com ele. Eita, mano. Mila, você vem de novo. Calma, olha lá. A gente consegue meio que sugar as paradas que estão aqui na nossa frente também. Pra ele meio que se alimentar, né? Ó, vamos tentar sugar essa Climbo aqui. Pra gente ver o que acontece. Mano, ele meio que não consegue, né? Acho que só dá pra sugar o item que tiver dropado já. Vamos seguir essa borboleta com ele aqui, então. Pra ver aonde que ela vai me levar. E se eu jogar uma frutinha pra ele? Aqui na frente, mano. Ele já suga por vontade própria, né? Acho que ele tá sentindo o cheirinho. Eu não tô conseguindo controlar ele mais. E agora a gente vai aspirar a Climbo. Boa. E aí a energia dela recupera, né? Gostei de ver, mano. Eu vou jogar mais duas aqui, então. E a gente já suga as duas. E a estamina dele recuperou, né? Muito top. Vamos usar ele aqui, então. A gente precisa subir nisso aqui. Pra chegar atrás da borboleta, né? E aí, borboletinha. Pra onde que você vai, minha querida? Vai reto. As aranhas não atacam o Climbo, aparentemente, né? Elas só ignoram a existência dele. E a borboleta me trouxe nesse baú aqui, mano. Vamos abrir ele aqui, então. E ver o que que vai acontecer. Bora. Veio algumas lanças. Um facão pra mim. Eu com certeza vou pegar isso, mano. Vou largar esses dois e vou pegar essas coisas. Veio até uma pitsa havaiana, né? Será que é pra gente pôr no pé, mano? Tipo aquele chinelo. E agora eu só quero saber como a gente vai fazer pra conseguir levar esse Climbo até a nossa ilha em 6km de distância. Pra isso, eu vou precisar que vocês comentem algumas dicas de como eu posso fazer isso de uma maneira rápida. Mas eu acho que vai ser bom, porque pelo menos a gente vai conseguir explorar o mapa com o Climbo até chegar por lá, né? Eu não sei se o animal que a gente domesticou segue a gente, se a gente for corbos de batalha e tal. E pra não correr esse risco, eu com certeza não vou fazer isso. E também falta a gente explorar todo esse mundo gigante, né? Eu com certeza quero subir até uma ilha dessas e tudo mais. Mas pra isso, eu vou precisar do seu apoio aí no like, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.